Música Vire à direita Fizemos uma boa viagem Ok, vamos lá Vire à direita Vamos lá Vire à esquerda Prepare-se para virar à direita Vire à direita Vire à direita Vire à direita Vire à direita Continue à direita Vire à direita Vire à direita Mantenha-se à esquerda Mantenha-se à esquerda Mantenha-se à direita Mantenha-se à direita Mantenha-se à direita Mantenha-se à esquerda Mantenha-se à direita 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Aqui estamos. São e salvos. Vire à direita. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL